Você que se liga na Globo, daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o confronto nesse clima. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. Entre no clima, sinta o frisson. Júnior, ô Júnior, dá pra manter o foco? Juiz, tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi quando eu comecei a competir. Você ganhando hoje aqui, você volta pra casa mais além. Está começando o protocolo. E agora nós vamos para o hino da República da Colômbia. Noroeste da nossa América do Sul, Bogotá é a capital. 49 milhões de apaixonados torcedores. Vamos para a execução dos hinos nacionais. E agora nós vamos para o hino da República da República da República da República da República. emppõente do Sul, Bogotá é a capital. Os indés vistos são an elemental, os indés disputas torcedores. Os indés vistos são anuta ao pole, os indés − os indésuitos são anutações. Ah, o Lisboa já o gole, os indés vistos Owoc. Esam não, mas para não o bagunThank. E agora nós vamos para o lado. Nós vamos para o tempo. Música Autoriza A Globo é bola rolando pra você Rodrigo Lucas Paquetá Recebeu em profundidade Rames Rodrigues Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Aí o John Arias Borja Dominou Olha a oportunidade aparecendo aí Desse pouce E recupera a posse de bola E toque Rodrigo Tentou o passe Bateu pro gol 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 Brasil 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 Roger Flores Tomara que o jogo continue dessa forma Alegre com as duas equipes procurando o ataque Danilo Danilo Está se assanhando e é legal essa arquibancada quando começa a jogar junto, né? Mas a cada toque, mesmo que lateral, olha o grito de Olê Roubou-lhe a bola E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Olha como ele chega limpo na bola Lucas Paquetá 1 a 0 Rodrigo Rodrigo Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Ergueu a cabeça Procurou a opção Cruzou Gol Brasil Brasil E aí é centroavante aí tem um jeito a vocação do gol e vai vencendo por 2 a zero e tenta retomar a posse de bola e consegue Vinícius Júnior Marquinhos E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Passe errado Recupera a posse de bola Ramesh Rodrigues A pita Fim de papo no primeiro tempo 2 a 0 Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Borja Está marcado o impedimento Então ele coloca sangue novo Eu acho que a proposta de agora é marcar forte E na medida que o espaço aparecer tentar contra-atacar Falta O Wendel Bruno Guimarães Recebeu em profundidade Aí sai jogando E a falta sobre ele E aí E aí E aí Entrou! Gol! Brasil! Brasil! Manda para o fundo da rede! O segundo dele no jogo! Vai vencendo por 3 a 0! Vinícius Júnior e toque! Mais uma roubada de bola! Mais uma roubada de bola! Mais uma roubada de bola! Vai mexer agora no time! Vai mexer agora no time! Mais uma roubada de bola! Mais uma roubada de bola! Que estilo, hein? Categoria! É bom demais! Lentou o cruzamento! Alisson saiu para fazer a defesa! Marquinhos! Chega lá atrás para fazer o corte! Dá um chutão para o ataque! Torcedor não gosta! Vinícius Júnior! Rodrigo! Tentou o passe mais à frente! Nossa! A linha da grandeira serve até como um tira-teima natural, digamos assim! Está me impedindo mesmo, Gaciba? O impedimento vem marcado! Bem mexida pelo jeito! Está lá precisando, né? Parabéns! Lentou! E uma distribuição! Lentou! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 45 minutos, ou seja, meia hora do segundo tempo. Entrega mais à frente. Dominou. Olha a oportunidade aparecendo aí. Recupera, sai jogando. E toque. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Mima. Chega rasgando e tirando dali. Queria falta, fez o corte. Marquinhos. Há um chutão lá para o ataque. Recebeu, botou na frente. Aí tenta o passe mais à frente. Pode até bater para o gol. Vamos esperar um pouco para ver se surge efeito. Sensacional o goleiro. Penilo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Seguerimento bateu para o gol. Grande defesa. Defesaça. Bola em profundidade. Andréas Pereira. O juiz olha para o relógio. Levanta os braços e a pita. O domingão com o Hulk está chegando na programação da dobra. Obrigado.